Fala galera, beleza? Edna Ali, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, queria conversar com vocês sobre Marvel Avengers. Finalmente aí saiu um trailer atualizado do jogo, ou seja, podemos ver os gráficos realmente como estão E como o jogo será lançado, o jogo está sendo desenvolvido pela Crystal Dynamics em colaboração com a Eidos Montreal Responsáveis por franquias como Deus Ex e Shadow of the Tomb Raider O jogo promete trazer uma nova aventura do mundo dos Vingadores, uma experiência misto entre solo e co-op online A gente está vendo aí no vídeo uma gameplay apresentando o modo cooperativo do game Que era uma das coisas que eu estava ansioso para assistir Esse modo aí chama-se Warzone, que são missões que podem ser jogadas solos Com a CPU, né? Heróis da IA Ou em grupos cooperativos por até 4 pessoas Cada um escolhe um dos heróis e a dificuldade de cada missão é escalada dinamicamente Com base no tamanho da equipe e no nível dos jogadores Eu achei sensacional esse modo e era uma das coisas que eu mais estava esperando O co-op do game Além desse co-op, o jogo vai ter uma campanha completa detalhando toda a trama em que move o seu mundo Esse conteúdo da campanha vai poder ser jogado em modo solo, ao contrário do modo co-op Onde a escolha dos heróis é livre e na campanha você deverá jogar com o herói da história que está sendo contada Com destaque para suas habilidades únicas e personalidade Cara, muito top mesmo O jogo vai ter um sistema amplo de customização para dar liberdade aos jogadores de criarem seu próprio estilo de jogar Mas sem tirar as particularidades de cada herói Vai ter uma série de equipamentos para melhorar os personagens Além de um sistema dinâmico de combos, movimentos heróicos, habilidades essenciais e insígnias para desbloquear e personalizar Além de skins e tudo mais O jogo lança no dia 4 de setembro agora E fará uso do Smart Delivery no Xbox One Ou seja, ele estará pronto para ser jogado no Xbox Series X sem nenhum custo adicional Galera, estou querendo trazer esse jogo aqui para o canal Vamos ver se conseguimos E se vocês curtiram esse vídeo, deixa aquele likezão da massa Se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo nosso Tem vídeo todos os dias a partir de meio dia aqui Compartilhe com seus amigos Um forte abraço a todos, fiquem com Deus Valeu, falou Kamala, smash! Everyone smash! Um forte abraço a todos, fiquem com seus amigos Um forte abraço a todos, fiquem com seus amigos Um forte abraço a todos, fiquem com seus amigos Um forte abraço a todos, fiquem com seus amigos Um forte abraço a todos, fiquem com seus amigos Um forte abraço a todos, fiquem com seus amigos Um forte abraço a todos, fiquem com seus amigos Um forte abraço a todos, fiquem com seus amigos Um forte abraço a todos, fiquem com seus amigos Um forte abraço a todos, fiquem com seus amigos Obrigado.